Não vou sair daqui, enquanto não achar, alguém pra namorar, alguém pra me beijar, pra me acariciar, alguém pra me amar. Juro pelo chão! Um Brasil de audiência é a TV Diário, a TV do Nordeste. Alagoanos, pernambucanos, cearenses, piauienses, baianos. Todos os estados do Nordeste estão ligadinhos na TV Diário, essa poderosa rede de emissoras do Norte e Nordeste do Brasil. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, pelos e-mails, pelos telefonemas, pelas cartas, muito obrigado. Estamos cientes de que a sua amizade e a sua audiência serão mais do que correspondidos. Obrigado, Gracila, pela sua presença, dê uma voltinha, a performance da Miss Serquilho, que participou do Miss São Paulo, agora colaborando conosco aqui também na TV Diário. Muito obrigado a essas belas bailarinas, a arte de dançar com Grace e Bruna, o sorriso mais lindo do Brasil e o corpo mais alucinante. Como elas são carinhosas com o público. Muito obrigado pela sua audiência. E para encerrar este programa do Sandoval Júnior, entre com a música da Siriguela! Todos dançando! Gracila, Grace e Bruna, dançando! No interior onde eu morava, tinha uma vizinha e a gente se amava. E no terreiro da casa a gente brincava e no pé de Siriguela, minha vizinha trepava. Naquela brincadeira a gente se divertia e a fruta que eu queria, minha vizinha lindava. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. No interior onde eu morava, tinha uma vizinha e a gente se amava. E no terreiro da casa a gente brincava e no pé de Siriguela. Minha vizinha trepava naquela brincadeira, a gente se divertia e a fruta que eu queria, minha vizinha lindava. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. No interior onde eu morava, tinha uma vizinha e a gente se amava. E no terreiro da casa a gente brincava e no pé de Siriguela. Minha vizinha trepava naquela brincadeira, a gente se divertia e a fruta que eu queria, minha vizinha lindava. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. No interior onde eu morava, tinha uma vizinha e a gente se amava. E no terreiro da casa a gente brincava e no pé de Siriguela. Minha vizinha trepava naquela brincadeira, a gente se divertia e a fruta que eu queria, minha vizinha lindava. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. Ela chupava a minha e eu chupava a dela, naquela brincadeira no pé de Siriguela. Quero agradecer a sua audiência, Brasil. Obrigado, Nordeste. Obrigado a você, Sandoval Júnior. Um pouquinho só da música da Siriguela para as despedidas do TV Nordeste Brasil, prometendo voltar na próxima semana. Mais um pouquinho da música da Siriguela. Vem cá, Brás, Thaís, todos os meus convidados aqui no palco. Munique, o pessoal do Rei dos Cabelos aqui no palco. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana, estaremos juntinhos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E seu Jackson, dirigiu o programa de hoje. Até a próxima quinta-feira, se Deus permitir. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil.